Estou aqui, ó, furando uns vazinhos. Essa caixa aqui tem 77 vazinhos, mas eu furei 12 caixas. Então, 12 vezes 77 dá 924 vazinhos. Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu fiz um, dois, três buracos apenas. E aqui em cima, três. Eu vejo que muita gente só faz dois aqui em cima. Pendura o vazinho e ele fica caindo muito fácil. Esse buraco aqui, ele dá mais ou menos uns 8 milímetros. Eu gostaria de uma caneta. Então, tem três, tem seis buraquinhos cada vazinho. Seis vezes os 924 vazinhos que eu furei, vai dar 5.544. Eu uso um ferrinho de solda desse daqui, ó. A ponta dele, eu faço esses buraquinhos menor. Já esse maior, eu coloco ele, passo ele todo aqui, ó, para ficar maior. Tá? Então, eu uso esse ferrinho aqui para fazer esse serviço aqui. Vejo pessoas que fazem isso daqui, ó. Aqui tem 18 fura. Tem 5, 5, 5 e 3. 18 fura. Não sei qual a finalidade de fazer tudo isso. Porque eu só faço 3 aqui embaixo. Eu já fiz 4, 5, tá? Antes eu usava 5. Agora eu estou diminuindo. Por quê? Parece pouco. Mas, dois buraquinhos desse daqui, que eu diminuo, tá? Nos vazinhos. Como eu fiz aqui, 924 vazinhos vezes 2. Vai dar, duas vezes 9, 8, 8. 1.800, 1.808. É 1.800 e mais 1.848, buraquinho. Se eu fazer 2 a mais, tá? 1.848. Mas, e se eu fazer isso daqui? Se eu fizer 18? Daria 16.330... É, não. Então, 18 vezes... Vai dar 16.632. Olha só. Eu fiz 5, 544 aqui. Se eu fosse fazer desse jeito, ia dar 16.632. E qual a vantagem? Nenhuma. Não vejo nenhuma vantagem fazer isso daqui, ó. Tá? Isso daqui é o necessário. Essa planta aqui, eu peguei uma ali. Olha o tamanho do vaso. Um, dois, três, quatro. Esse daqui tem 5. Foi feito 5 buraquinhos aqui, que eu fazia antes 5. É o mesmo PET. É um PET de 200 ml. Prantei essa planta aqui. Tá? Esse daqui é um Isaías Cataceta Isaías Ferro Júnior Albo. Tá? Ele, no vídeo que tá meio verdinho aqui, mas ele é branquinho. Tá? Deve ser a configuração do vídeo aqui, tá? De noite. Tá? Mas ele é branquinho. Mas, olha o resultado. Cresceu bem, desenvolveu bem. Um bubinho aqui, ó. Tá? Então, não precisa... Aqui, ó. Tá certo. Isaías Ferro Júnior. Tá? Não precisa muito mais do que isso. Pra pegar e cultivar. Por que que eu optei por usar vaso pequeno assim? Ano passado, no reprante, eu ia gastar mais de 10 mil reais em substrato. Pra reprantear todas as minhas plantas. Todas não. As que eu ia reprantear. Algumas eu não reprantei. Só de eu mudar uma quantidade grande de vaso pequeno assim. Que nem pra essa planta aqui, ó. Tá? Um monte de planta. Eu fiz isso aqui. Tá? Só de mudar pra esse tipo aqui, eu gastei menos de 5 mil reais. Tá? E o desenvolvimento foi normal. E o desenvolvimento foi normal. Foi legal. Tá? Tô contente. E por isso tô fazendo mais vazinho. Porque eu vou mudar mais planta pra vaso pequeno assim. Tem os síndoles nascendo. Nascendo não. Crescendo. Que eu vou ter que optar pra reprentar eles. E eu vou reprentar tudo assim. Eu também usei uns copinhos de 80 ml. Pra plantar algumas. Mas aí fica na bandeja, né? Esse daqui eu vou colocar as alcinhas aqui. Por isso que tem esses buraquinhos aqui. Eu já fiz as alcinhas. Aí vou colocar que esse daqui vai ficar pendurado. Então é isso daí que eu queria passar pra vocês. Tá? Esse daqui, 12 caixas. Tem 77 vazinhos. Cada caixa. Tem 7 assim. E tem 11 assim. Tá? Então dá 77 cada uma. E é isso daí. Fica a dica aí pra vocês. Até o próximo vídeo.